Oi gente, estou tentando aqui filmar dois pássaros pretos, nossa que moto barulhenta meu pai do céu, logo na abertura do meu vídeo, tudo bem com vocês? Agora está passando o caminhão da reciclagem, olha lá esse barulho Olha que dó gente, essa árvore ela caiu com o vento forte que deu da chuva, dessa última chuva que deu aqui, a árvore aqui do espaço verde ela dobrou, ela não quebrou, ela dobrou apenas, espero que ninguém corte ela, apesar que não pode, a não ser o pessoal da prefeitura Aí pode Gente, olha o João de Barro Ai que bonitinho, meu Deus Esse espaço verde aqui ele tem muito pássaro, ai que lindinho Voou Tem manga madura E que lindo Olha que bonita essa manga A manga Uns fala manga rosa, outros fala manga coquinho, ela é muito docinha Colocar aqui Aqui tem jatobá No chão Gente, aqui tem tanto jatobá Preciso de eu catei uma caixa cheinha Fiz tudo doação, porque em casa tem bastante Olha que manga bonita Manga eu faço polpa Olha os bichos, tudo alvuraçado Estão felizes Porque choveu A passarinhada fica toda feliz Ali tem um cantando Olha a manga madurinha Ali tem mais As maritacas que estavam aqui Comendo manga Ali está meu marido e o bebê Olha gente Que linda essa flor Eu conheço por pingo de ouro Mas ela pode ter outro nome Gente, sempre quando eu vejo essa flor aqui Eu lembro quando eu era criança Eu morava num sítio E eu estava brincando embaixo do pé Ficava colocando minha cabeça nessas flores Aí tinha um negócio mexendo na minha cabeça Quando eu pego, gente, vocês nem imaginam o que era Era uma andruvada da cor da flor Amarelinho Andando na minha cabeça Eu quase desmaiei Quase tive um troço Eu morro de medo de lagarta De mandruva Elas dão muito E é da cor da flor Amarelinho Não dá nem pra ver direito Mas fazer o que? Faz parte da natureza Nesses bichos Depois viram uma linda borboleta Da borboleta A borboleta é encantadora Mas antes dela virar a borboleta Eu tenho medo Eu tenho medo de mandruvar De lagarta Ai, Deus Esse barulho, gente, é um... Eles estão arrumando um portão numa casa Aí fica esse barulho Eles que estão cerrando alguma coisa Então tá esse barulho Vai perdoando aí Porque a gente não sabe a hora que vão parar E o tempo tá voltado pra chuva de novo Tá vendo? Lá naquela casa Lá é que estão mexendo Aí fica esse barulho Gente, vocês estão vendo O tempo voltado pra chuva Uma nuvem se formando lá Que lindo Vai chover Aqui tem chovido bastante ultimamente E as plantas E as plantas E os animais Os pássaros Ficam todos felizes Muito linda a natureza Deus fez tudo perfeito Então foi isso, gente O vídeo de hoje Ali também Logo ali naquele Naquela luz ali Tem um pássaro Voou Um abraço aí Pra todos os meus inscritos Vocês que estão chegando agora Seja bem-vindo ao meu Cantinho Não esquece aí De deixar o like Você que não se inscreveu Ainda se inscreve E o pica-pau Tá ali Ai que benção de Deus Colocou bem agora No final do vídeo O pica-pau De Esse acho que é o Da cabeça vermelha Ai que lindo Abraço a cada um De vocês Fiquem com Deus E que essas imagens Da natureza Impressionante E bonita Gente, eu amo Tudo isso Eu sou voltada Pra natureza Deus abençoe Todos vocês